A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é um mini, dois alunos. É que a água fica com a tránsa. Esse é um domínio básico? Não, não, não é? O que é isso? O que é isso é? Você sabe isso? É que a água... O que não tem atraso? O que é isso que ela está com? O que é isso? Olá! Olá! Bem-vindos!